Música Reservado campeão de marcha castrada, marcha picada, é o rei do Cadillac Filho de Xodó do Sul Mineiro, em preciosa Nogueiro Criação José Carlos dos Reis e exposição de Guilherme Rico de Souza ARAGS e do São Paulo Música Música Reservado campeão de marcha castrada, marcha picada, é o rei do Cadillac Filho de Xodó do Sul Mineiro, em preciosa Nogueiro Criação José Carlos dos Reis e exposição de Guilherme Rico de Souza ARAGS e do São Paulo Música Música